Pois é, minha gente, agora há pouco aí assistindo a matéria do Reginaldo Santos, a gente pôde se comover com a história de vida desse parintinense que deixou a sua marca aqui no município, né? Através do seu trabalho, da sua excelência, de realizar o seu trabalho durante todas as tardes em frente à Catedral de Nossa Senhora do Carmo, que era como ganhava a vida o Alex Santarém Valente, o pipoqueiro de parintinense, como sempre será lembrado. E aqui nós estamos na funerária Bentes, por aqui amigos estão chegando, de uma forma ainda tímida, mas estão chegando pessoas conhecidas também, clientes do Alex e principalmente os familiares, né? Eles estão todos aqui, inclusive a gente vai ver se consegue falar com alguém, porque todos estão bastante abalados, emotivos ainda com toda essa situação depois da notícia do falecimento do Alex. Mas a gente vai tentar conversar com alguém aqui, por aqui estão as irmãs, está o pai, está aqui a irmã, vamos tentar conversar aqui. Tudo bem? Primeiramente, meus sentimentos, sentimentos do programa agora Parintins. Hoje um momento de perda, mas também de agradecimento, de alegria, em saber que o Alex era uma pessoa querida por muitas pessoas aqui em Parintins. Talvez isso até fugisse da imaginação de vocês, não é isso? Tanto da nossa imaginação quanto da dele, Adelina. A esposa dele não está aqui porque ela foi ver a filhinha dela, mas ela comentou com gente. Diz-me amor, se um dia eu morrer, será que vão lembrar de mim? Será que vai da gente no meu enterro, no meu velório? E eu dizia para ele assim, mano, vai dar sim, porque eu só quero agradecer o povo que foi no Face. Gente, é muita gente. É muita gente contando histórias, agradecendo, dizendo que a minha filhinha comprava sempre pipoca no ar. O Alex viu minha filha crescer, porque não é um, dois anos que ele está, são muitos anos que ele fica ali. Então, gente, eu quero só agradecer vocês pelas palavras, porque elas confortam a gente, sabendo que o nosso irmão caçula, tolo, foi embora primeiro, tão precoce, era tão querido por vocês. Eu só quero agradecer pelas palavras, porque elas fazem com que a gente, diga assim, ele veio e fez a diferença. E agora, como ele dizia, eu quero estar com a mamãe, ele está com a minha mãe. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por essas palavras. Obrigada por vocês gostarem dele, obrigado por vocês lembrarem dele. Obrigada. Obrigada, meu Deus. Aqui está o pai, né? Não vai falar, porque está bastante também emocionado, a outra irmã também. Mas, enfim, a irmã aqui já falou por todos. Gente, e esse é um momento de dor, mas também de alívio, porque o Alex já vinha sofrendo um bom tempo, com problemas de saúde, inclusive, se via sacrificado em ter que trabalhar todas as tardes, por conta de garantir o sustento da família. E sem falar que ele adorava, amava aquilo que ele fazia, que era vender pipoca todas as tardes em frente à catedral. Sou Adelino Aguiar para o programa da Comunidade.